Música Salve, salve galera, aqui é o Cote do meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente o modo história de Crash Bandicoot e Trilogy pro canal, é isso mesmo Bastante like, bastante comentário e vamos continuar aqui o nosso modo história rapaziada Se ainda não deixou o like, deixa aquele like aí pra fortalecer Se ainda não deixou os seus comentários, comenta aí bastante, que ajuda bastante o canal E vamos que vamos, vamos ver o que nos espera nessa tela aqui Vamos lá, vamos ver o que nos espera aqui, porque o bicho vai pegar, mano Vamos lá, vamos quebrando tudo aqui Eita, uma pedra Corre Ai, ai caramba Corre, meu parceiro Caraca Opa, continue É bom Eita, essa aqui se mexe Ai Corre, 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 corre Ai, cadê a outra Ai, toda esse mexe Deu muito ruim pra mim Ufa Cheguei no segundo, continue Ah, ô louco, que foi isso? Ah, tem uma bomba lá Agora que eu vi Ó, mó troll, velho Corre, corre, corre Ai, caramba Nossa, a pedra tá vindo muito rápido Pra onde eu tô, velho A pedra tá me alcançando, mano A pedra tá me alcançando, velho A pedra tá me alcançando A pedra tá me alcançando A pedra vai me alcançar Ufa, cheguei Ufa, cheguei no final da tela Que bom Caramba, que zica, velho Mas, beleza Conseguimos passar aqui Ok Vamos continuar aqui, rapaz É uma fase meio que de Transição, não é isso? Vamos lá Vamos ver o que nos aguarda agora Beleza Vamos para a próxima tela Ufa Beleza Vamos conhecer essa fase aqui, rapaziada Tô gostando bastante De trazer o modo história pra vocês Me remete bastante A minha época de infância Eu jogava bastante Esse jogo no Playstation 1, velho Só que, às vezes Esse jogo aqui me deixa Muito estressado, mano Vocês viram nas fases anteriores, né, mano Fico muito estressado Por quê, velho? Porque Esse jogo é complicado, mano As telas Mano, tem tela Que é extremamente difícil Não tem necessidade De fazer umas fases Tão difícil dessas, velho Isso é doido, mano Gente, o pai morre muito fácil, mano Opa, estamos indo bem Até então Gente, morre muito fácil, velho Às vezes eu fico muito estressado, hein, mano Isso é doido Mas o jogo é muito bom Eu gosto, velho Eu gosto, mano Só que eu me estresso fácil Quando eu começo a morrer Muito em um local só, velho Então, né Tá Aqui tem que ter um pouco de paciência Ok Fomos bem até agora Estamos indo bem até agora Não morremos nenhuma vez Isso é um bom sinal Eu creio Mais um pouquinho Para pular Calma Vou esperar ele voltar, né, mano Porque vai saber aí, né, mano Eita Vamos ver o timing Isso aqui Tá O timing é quando vem os três Beleza Estamos bem E esse aqui Como que é o timing dessa bagaça Ok Eu acho que vou esperar vir os dois Aí Ai, não Quase que eu pulava no fogo Ok Pegamos um continue aqui E lá vamos nós de novo Eita Até a plataforma Que a gente Fica Ela cai Ai Ai Sobe Sobe Não 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 Ah Deu Bumbum Ah Deu Bumbum Velho Eu odeio esses negócios De ficar pulando Velho Eu odeio É sério Ai Como eu tenho raiva Calma Calma Agora eu vou esperar Porque já deu ruim Já deu ruim Já deu ruim Calma 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 Ixi Agora que ferro Ainda bem que eu não caí no fogo Velho Que difícil Mano Precisa Esse monte De dificuldade Ao extremo Deve ser dessa forma Acho que não 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 No fogo não No fogo não Mano Tô dando uma sorte Aqui Rapaziada Que vocês não sabem O quanto Mano Na boa Calma Ai Ai Boa Tô dando sorte Tô indo bem Então Estamos indo bem Ok Vai Ai Subindo Tô dando alguma coisa Aqui Não Estamos indo bem Furicom E aqui Ah Esse aqui é o mesmo Eu tenho que pisar No meio Nossa Para ajudar Aquele negócio Ali vai fechar Quer passar Que sorte Velho Continue Meu Deus do céu Pegamos o continue Que ótimo Nossa Isso aqui é difícil demais E já era Nossa É muito difícil Essa parte Velho Calma Fechou Nossa Mano É muito Treta Como que eu vou Passar disso aqui Já perdi Duas vidas Aqui Vamos tentar entender Aqui Como que funciona Eu acho que Eu já tenho que pular 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 E já tenho que pular Isso mesmo Olha Que coisa difícil Opa Ganhei vida Isso é ótimo Mano Que difícil Velho Que jogo difícil É esse Meu Deus do céu Eu vou ter que subir no fogo Rapaz Que fase difícil Gente Tô nem acreditando Velho Cara É muito difícil Ufa Peguei um continue Nossa Tem que respirar Aqui Porque a fase É muito difícil Mano Ai É o vermelho Ixi Não tem mais nada Aqui pra gente pegar De jeito não Deixa esse bicho vermelho Aí Ai Que medo Se ele vem pra cá Eu tô perdido Isso Vai embora Não Vai pra lá Aí Eu volto Ele volta Que corno Ai Deu certo Calma É agora Um de três Ai Lá vamos Nós De novo Mano Que baco de Eu vou esperar Velho Não vou ariscar Agora não Mano Eu vou esperar Velho Calma Vai 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 Partiu Ah Perdi uma vida Mano Não acredito Que eu perdi Uma vida Eu necessito Dessa vida Ah Não Quase Que eu passava Velho Eu não acredito Que eu vou ter que voltar Lá de baixo É isso Mano Então Vamos Estar daqui Esse vermelho Aqui pegou Na gente Já era Vai Foguinho Vai Foguinho Ajuda Nós Olha Isso Mano Dava pra passar Por cima A minha Última Vi Ah Não Aqui tem vida Vida Não Eu tinha visto A cara Do A carinha Ali Não vi Não Ali Não Dá pra pegar Peguei Ah Calma 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 Ok Aê Não Velho Eu não acredito Eu nem sei se a gente está chegando próximo ao final da tela ou não O importante é a gente tentar ir por cima mano Ó Opa Vamos por cima e se demos bem Pega essa vida Boa Tem um continue Então sinal que a tela ainda não está perto de terminar Velho Que droga Isso não é bom pra gente Mano Olha só Já vai ter que pisar ali Mano Nossa Não acredito Deixa eu ver Agora E agora Pelo jeito A de baixo Ela não fecha Então a gente tem que pisar aqui E ficar aqui Ó Ah Ufa Que sorte Que sorte A gente se deu muita sorte agora Velho Tá Eu vou ter que pular Aqui E me pendurar Em um dos elevadorzinhos Mano É sério Ah Calma Deixa eu respirar aqui velho Que fase difícil mano Ah aqui tem uma vida velho Eu não vou desperdiçar essa vida Preciso do máximo de vida possível velho Preciso do máximo de vida possível velho Na humilde Mano Olha o que eu fiz velho Assim eu continuo aqui perto Não tem O problema é que eu vou ter que botar tudo isso aqui Mano Eu já vou arriscar velho Eu já vou vir aqui Já vou pular aqui Aí Pô Ganhei mais uma vez Perdi uma vida ali Mas ganhei uma aqui agora Ai Vamos tentar passar agora Faltou um ó Mas tudo bem Nossa Lá vai a gente subir de novo É sério velho É sério mano E ainda mais tem bastante fogo aqui mano Ai Complicou Opa Bônus Vamos tentar ganhar vida aqui Vamos tentar ganhar uma vida aqui Aê Duas vidas Boa Pelo menos isso Ganhamos duas vidas Estamos relativamente bem nessa fase rapaziada Relativamente bem Vamos vir aqui Vamos pegar o elevador Vamos pra cá Quase que eu não subia velho E vamos pra cá E agora vamos voltar Eu não consegui pegar o elevador Vamos pra cá Velho Que difícil mano Não Ui Não Bem Bem Ai Calma 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 Já entendi aqui a bagaça Continuindo Nossa mano Essa tela não termina velho Meu Deus do céu mano Essa fase não termina Você é doido velho Mano eu não tô botando Ai 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 Esse bicho velho Esse bicho Esse bicho velho Tá Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos ver o que a gente pode fazer Ah mas eu caí velho Nossa já perdi duas vidas só nele mano Vai me complicar demais velho Não Não vai nem me complicar aqui Isso aqui vai me complicar Morri Ufa que sorte Mano mas vou ter que escalar Nossa tem muita sorte Mas vou ter que escalar tudo de novo É sério Não acredito velho Quantas vidas quase Mano Mano esse bicho vermelho Vai me atrapalhar demais velho Eu tô sentindo isso Olha quase que morria Mas E aí parça Boa Bem vida Passei da fase Finalmente velho Ufa Finalmente conseguimos passar dessa fase Meu Deus do céu Você é doido Muito difícil rapaziada Você tá maluco mano Que fase difícil Que fase difícil Só isso que eu tenho a dizer dessa fase Então rapaziada O próximo aí vai ser o O Kong Koala O Rei Koala ali Vamos O O Macaco Koala né É o chefe da fase No próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Foi bem difícil rapaziada Bem complicado Vou ficando por aqui Deixa nos comentários O que vocês estão achando até agora Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Obrigado.